Dando um recado a vocês, agora é um conselho que eu vou dar aqui para a congregação, no próximo dia 20 é a festa de Púrim, nós não estaremos celebrando aqui na congregação, estaremos celebrando só no dia 23 no Shabat, no final do Shabat, nesse mesmo horário que hoje iniciou o serviço aqui da tarde, nós estaremos celebrando a festa de Púrim, quando estaremos cantando louvores, lendo o livro de Esther, e nós estaremos celebrando juntos. Então, na quarta-feira, se você quiser fazer um banquete em casa, dê o livro com a sua família, faça isso, e que o Eterno possa abençoar grandemente as suas vidas, tá bom? A sua vida. Irmãos, hoje eu gostaria de trazer um estudo, onde o título do estudo é assim, Shabat, a coroa da criação, até ali, Shabat, a coroa da criação. Muitas das vezes nós questionamos acerca do Shabat, nós não compreendemos a profundidade do Shabat para nós, e eu queria tentar explicar para vocês, por que que o autor de Hebreus, Paulo na carta de Efésios, e João escreveu em Apocalipse sobre esses versos. Onde o título do estudo de Shabat, você só consegue compreender a profundidade desses versos, os verdadeiros significados, se você entende a questão do Shabat. Se você entende a questão do Shabat. O que diz esses versos? O que dizem, né, esses versos? Diz assim, ó, Hebreus capítulo 4, verso 9 a 11, diz, portanto... Vou aguardar. Portanto, resta ainda um Shabat, na sua Bíblia está escrito como descanso, para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras, como o Deus das suas. o verdadeiro significado, procuramos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Hebreus capítulo 4, do verso 9 a 11. Efésios capítulo 5, verso 31 a 32, diz assim, ó, por isso, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, serão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, porém, eu digo a respeito de Yeshua e a sua comunidade, ou da sua igreja, ou da sua carral, se você quiser assim entender. E o último verso é Apocalipse capítulo 19, verso 7, não dá para você ler ali embaixo, mas está assim, ó, regozijemo-nos e alegremo-nos e dêmo-lhes, dêmo-lhe a glória, porque vindas são as boas do cordeiro e a sua esposa já se aprontou. O que tem a ver esses versos com o Shabat? Qual o sentido que eles trazem, que traz uma analogia com o sábado? Lembra, irmão, todas as vezes que você estuda a Brida Radachá, a Brida Radachá é uma extensão daquilo que a Torá deseja e desejou transmitir. Todas as vezes que você estuda a Brida Radachá, ela é extensão daquilo que os profetas queriam expressar, não somente para a sua época, mas para o mundo venturo. E quando nós falamos do Shabat, quando a gente tenta entender sobre o Shabat, a gente tem uma visão muito distorcida. A gente acha que Shabat só se refere a descansar, a dormir, a ter um momento onde o nosso corpo físico está saindo desse cotidiano, do nosso costumeiro dia a dia. Mas Shabat é muito mais do que isso, muito mais do que isso. Eu vou tentar explicar a vocês acerca do Shabat e trazer a analogia desses três versos para que você consiga entender a mente judaica desses autores. A mente judaica está totalmente ligada ao nosso Mashiach. Quando nós falamos do Shabat, o Shabat está totalmente ligado ao plano, à redenção do Mashiach. Ao seu plano pleno que ele vai estabelecer pela humanidade. Primeiro, onde nós encontramos o Shabat? Onde eu consigo visualizar? Quero que você abra a sua Bíblia, né? Vá lá em Gênesis, Gênesis no capítulo 2. Vamos entender a cerca do Shabat. Se a gente conseguir depois, a gente pode ter um tempinho só para a gente fazer uma pergunta. Não, não estou outra, que eu acho que é importante, né? O final do estudo, se tivermos tempo para isso. Gênesis capítulo 2. Hoje a Flavinha pediu para que eu demorasse. Você abre a sua Bíblia, né? Vá lá em Gênesis. Eu não acredito que você está me fazendo esse pedido. Mas pode ficar tranquilo, irmão. Eu vou seguir o normal, tá? Ou seja, vou demorar. Gênesis, mais dez minutos. Gênesis capítulo 2, verso 1, diz assim, ó. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra. E abençoou Deus o sétimo dia. E o santificou. Porque nele descansou de toda a obra que criou para fazer. Olha esse texto aqui em hebraico, ó. Eu acho que dá para ler ele todo aqui, ó. Em hebraico, quando a gente lê a palavra Shabbat, a gente precisa entender a raiz etimológica dessa palavra. Para que a gente compreenda, primeiramente, o sentido de Shabbat. Aqui está escrito assim, ó. Nós cantamos esses versos, esse verso que você acabou de ler em português aqui. Todo o Shabbat, toda a entrada de Shabbat, nós iniciamos o Shabbat cantando essa música aqui para nós fazermos o que diz, ó. Vai arru, no rá, chamai, em verra. Are, t t ver, ro, t se vã, vai, arru, elorim, bayon, rashivi. Mela to, ashera, sa. Vai is, bot, bayon, rashivi. Mico, melatou, ashera, sa. Vai, vare, elorim, etom, rashivi. Nós acabamos de cantar Gênesis, capítulo 2, versos 1, 2 e 3. Shabat deriva da palavra, a raiz etimológica da palavra Shabat deriva dessa palavra aqui, Shabat, Shabat, deixa eu passar aqui, olha aqui, a palavra hebraica Shabat tem relação com o verto Shabat. Perceba aqui no hebraico, tenta comparar comigo, no hebraico a letra Shabat, ela tem a letra Shim, a letra Bet e a letra Tav. A letra Shabat, Shabat, ela tem as mesmas letras, as mesmas consoantes, o Shim, o Bet e o Tav. O Bet aqui do Shabat, o Bet ele tem o som de B, no hebraico também, como não tem vogal, o Bet ele também tem som de V. Shabat deriva Cessar. Por isso que a palavra Shabat significa descanso, você cessa, você cessa. O contexto original da palavra Shabat não é descansar no sentido só do corpo físico, mas é você cessar o trabalho. Você ter alguma continuidade durante os seis dias, onde você interrompe aquela continuidade e você inicia dentro de um outro contexto. É como se você estivesse mudando a rota da sua caminhada. Isso que significa Shabat. Shabat não significa eu simplesmente sair do meu trabalho e eu deitar na minha cama e eu ficar lendo durante os meus 24 horas por dia, eu descanso, eu levanto. Isso não é celebrar Shabat. Shabat significa você cessar a sua rota do seu cotidiano, dos seis dias e você mudar. Agora você vai concentrar a sua mente para aquilo que é unicamente espiritual. Só que olha que coisa interessante, Carlinhos. A gente quando olha sobre Shabat, sobre descanso, Shabat, cessar. A gente estudando essa palavra de novo, nós acabamos de ler esse versículo, diz que quem descansou, quem descansou, o eterno descansou. O eterno cessou de fazer um trabalho e ele entrou num período de descanso. Para que é necessário o descanso, Cris? Eu posso entender que o descanso, ele é necessário para quem é o que? Finito. Porque o descanso fala que é algo que é fisiologicamente necessário para que o ser humano não entre no colapso de cansaço. A pergunta que eu faço, Deus por acaso tem cansaço? Deus por acaso tem alguma afinidade para que ele precise entrar em algum descanso? Os amigos fizeram essa pergunta. Por que Deus ao criar todas as coisas e Deus não possui cansaço, Deus não possui esses sentimentos, essas características que nós possuímos, o que Deus precisou entrar num descanso? A resposta é muito simples e muito clara. Para que eu e você tenhamos o exemplo de que assim como Deus cessou a sua obra e iniciou o seu descanso, eu e você precisamos cessar a nossa obra e precisamos entrar no seu descanso. Roberto até falou na semana passada, retrasada, que como nós podemos imitar Deus? Nós podemos imitar Deus dentro da característica que ele nos permite imitá-lo. E essa é uma característica que está possível a nós. Se Deus na sua grandiosidade descansou da sua obra, quem somos nós? Seres finitos, seres com características humanas para que a gente não entre no descanso. Então os abinos ensinam que Deus entrou no descanso, não porque há necessidade dele para que o seu corpo venha revigorar, venha voltar a ter força, mas para que fosse um exemplo para mim e para você. Esse é o primeiro ponto. Nós somos imitadores do Criador. Nós somos imitadores do Mashiach. Então Shavate, Shavate, significa cessar. Significa descansar também, o contexto é esse. Mas não é o contexto principal. Por isso que Yeshua fala que eu e o meu pai trabalhamos até agora. Porque o sentido é mudar a rota daquele cotidiano, das coisas materiais, das coisas seculares, e voltar exclusivamente daquilo que é a essência do homem. Então eu saio do meu cotidiano e eu entro para a presença de Deus. Isso é imitar o Criador. É tê-lo como exemplo. Primeiro contexto. O segundo que eu quero mostrar é a concepção que o cristianismo traz. E eu estou aqui com o pastor Alberto e ele vai saber que isso é uma realidade muito presente dentro do cristianismo. Na concepção, uma vez teve um pastor que foi nos visitar lá onde nós iniciamos o nosso trabalho na fábrica do Johnny. Uma vez um pastor foi nos visitar, e não sei porque adentrou, ele viu a Ravda lá, o encerramento do Shabbat. Ele foi me questionar por que nós guardarmos o Shabbat. Eu fui explicar a ele. Ele chegou e falou assim, eu entendo você celebrar o Shabbat, mas o Shabbat é uma questão cultural. O Shabbat é uma questão que fala sobre a nação de Israel. O Shabbat não é para o gentil. Eu falei, pastor, você está um pouco fora do contexto da Bíblia. E eu fui mostrar para ele que o Shabbat, ele não tem o sentido de dar exclusivamente para a nação de Israel. O Shabbat é para a humanidade. Eu vou te mostrar três exemplos disso, de forma muito clara. De que o Shabbat não é exclusividade do povo judeu. É uma bênção para o povo judeu. Mas o Shabbat é para todo ser humano. Porque ele fala de um complemento de obra. O Shabbat significa perfeição. Então, vocês já viram aquela questão da concepção do sinal da besta, 666? 666? O que representa o Shabbat? O Shabbat representa que número? 7. Que representa algo completo, uma plenitude. O 666 representa uma obra inacabada. O Shabbat é uma obra completa. O 666 representa aquele que só se interessa pelo ato da criação, pelas coisas materiais. Não pelas coisas espirituais. O sentido disso, essa guematria judaica, ela é muito presente. Quer dizer que é um homem ou uma mulher que se dedica simplesmente para aquilo que é físico, aquilo que é material. Aquilo que vai além, que dá o complemento da obra, aquilo não se concretiza naquele que não guarda o Shabbat. Então, o Shabbat significa uma parte da criação onde se completa, onde ela se torna plena. O Shabbat não é algo exclusivamente para o povo judeu, eu vou te mostrar isso. Primeiro, abre a sua Bíblia em Marcos, capítulo 2. Quer dizer que é um homem ou uma mulher que se dedica simplesmente para aquilo que é físico, aquilo que é material. Aquilo que vai além, que dá o complemento da obra, aquilo não se concretiza naquele que não guarda o Shabbat. Então, o Shabbat significa uma parte da criação onde se completa, onde ela se torna plena. Marcos, capítulo 2. Olha que interessante, o Shabbat não é algo exclusivamente para o povo judeu. E necessidade teve fome, eles e com eles estavam. Irmãos, o grande problema muitas das vezes, o Luca hoje foi muito sábio na hora que ele ensinou, que nós precisamos ter uma lente nova para estudar a palavra do Eterno. Porque se eu tenho uma lente fora do contexto judaico, sem compreender a história do povo judeu, aqueles que escreveram a palavra, a sua concepção, aquilo que eles criam, eu vou criar uma lente que não vai me trazer a realidade. Ela vai ser turva, ela vai tirar o foco daquilo que ela deseja transmitir. Primeiro, Yeshua está falando aqui de uma exceção. Ele não está falando de algo que era comum. Ele está falando de uma exceção. Quando os fariseus, os judeus, foram questionar a Yeshua Hamashia, acerca do fato deles estarem colhendo aquelas espigas, ele deu um exemplo de uma exceção. Então, o que ele fala? Não deixe o que fez Davi. O que fez Davi? Davi, quando estava fugindo de Saul, ele sem ter pão para comer, ele foi até aquele que guardava o pão dentro do tabernáculo, e ele pediu o pão que não era listo para uma pessoa comum comer, a não ser o sacerdote. Vamos trazer a realidade. Você acha que Davi continuou comendo esse pão depois desse caso? Não, ou seja, Yeshua cita uma exceção. Vamos continuar lendo. Como entrou na casa de Deus no tempo de abiatar-se um sacerdote, comeu os pães da proposição, dos quais não era listo comer, senão o sacerdote, dando também ao que com eles estavam. Davi estava com fome, não tinha outro alimento, e o sacerdote, preocupado em mantê-lo à vida, deu o pão que não era listo do dado. Então lhes disse, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Quando a gente lê isso aqui, parece que Yeshua está sendo contrário ao sabato, pelo contrário, ele está ratificando o sabato. Por que ele está ratificando o sabato? Primeiro, ele cita a palavra ish, ele não fala erudir. Ish significa homem, ele não fala judeu. Ele não fala, não, o sábado não foi feito por causa do judeu. O contrário, né? O judeu não foi feito por causa do sábado, mas o sábado por causa do judeu. Ele não cita judeu, ele fala homem. Também, o sábado não foi feito por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem. Qual que é o contexto judaico disso? Somente em duas ocasiões, somente em duas ocasiões, algo que o Criador criou, tem a finalidade de abençoar diretamente o homem, de dar um complemento ao homem. Somente em duas características, quando Deus formou, Deus criou, o objetivo de Deus ao criar, é exclusivamente abençoar o homem. Quer ver essa característica? Vai comigo de novo, lá em 1 Coríntios capítulo 11. Somente em duas ocasiões, somente em duas ocasiões, algo que o Criador criou, tem a finalidade de abençoar diretamente o homem. 1 Coríntios capítulo 11, verso 8 a 9, diz assim, somente em duas características, porque o homem não provém da mulher, mas a mulher provém do... Lembra de mim, irmão? O homem não provém da mulher, mas a mulher provém do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher foi criada por causa do... Homem. O homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher foi criada por causa do... Homem. Quem escreveu essa frase? 1 Coríntios capítulo 11. Paulo. Verso 8 a 9, diz assim, Paulo que escreveu essa frase. Se você for na Torá, você não vai encontrar esse conceito, você não vai ver a Torá dizendo assim, a mulher foi criada pensando no homem. O que a Torá ensina é que Deus ao visualizar a sua criação e a criação do reino animal, ele percebeu que no reino animal havia um par que correspondesse à expectativa do outro. Mas o homem não tinha um que correspondesse. E Deus dá um sono profundo ao homem e do homem forma a mulher para complementar o homem. Ou seja, qual que é o sentido? Aquilo que falta no homem, eu encontro na obra-prima que é a mulher. A gente só consegue ser um quando nós nos unimos em matrimônio. Isso quer dizer que a característica na qual eu não tenho, quem vai me corresponder é a Clávia. A característica que o Lucas não tem, quem vai corresponder é a Camila. E vice-versa. A característica que a Camila não tem, quem vai corresponder é o Lucas. Isso é um complemento. Esses dois pontos são as únicas vezes que você encontrará na Bíblia quando alguém diz que algo foi criado para o homem. Se Exu está dizendo que o Shabat foi criado para o homem, é porque algo falta no homem que quem vai corresponder, quem vai complementar? O Shabat. Se você tira o Shabat da criação do homem, você está tirando algo que complementa o ser humano espiritualmente. Não estou falando só fisicamente. A mulher também. A mulher complementa o homem espiritualmente. Os rabinos ensinam que a santidade que um casal consegue alcançar, unidos, um solteiro não consegue alcançar. Se Exu está dizendo que o Shabat foi criado para o homem, porque quando há essa unidade, esse complemento, a presença de Deus é plena. Se Deus fez o Shabat, se Exu está nos ensinando que o Shabat foi feito por causa do homem, ele está querendo ratificar que o Shabat é algo que completa o ser humano, que dá essência ao homem, que dá característica espiritual. É as únicas duas vezes que você vê um complemento. E eu disse àquele pastor, pastor, já que você não quer o Shabat, você também pode alugar para a mulher. Falei literalmente nesse contexto. Porque ela te completa, assim como o Shabat também te completa. De falta algo, o Shabat é aquilo que vai te dar a sua essência espiritual. Esse é o primeiro contexto que eu quero te mostrar. Segundo contexto, o Shabat, assim como toda a criação, faz parte do universo criado por Deus. Vou repetir a frase. O Shabat, assim como toda a criação, faz parte do universo criado por Deus. Eu vou perguntar e você vai me responder. Nós já lemos o texto. Assim foram criados os céus e a terra e todo o seu exército. A obra não estava completa. Não estava completa. Ela só se completou quando o Shabat foi estabelecido. Toda a criação faz parte do universo criado por Deus. A luz do sol é para o judeu ou é para o homem? Assim como toda a criação, o reino animal é para o judeu ou é para o homem? Se não é que nós estamos no reino animal, né? Mas estou falando no contexto de animal mesmo, racional. É para o judeu ou é para o homem? Para o homem. O reino vegetal é para o judeu ou é para o homem? Os céus e mar foram criados para o judeu ou para o homem? O Shabat foi criado para o Deus ou para o homem? O Shabat antecede a entrega, a revelação da Torá, porque ele está no complemento da humanidade. Faz parte da criação do universo, irmãos. Você tirar a figura do Shabat, e eu falei assim, poxa, eu poderia trazer esse sudo antes da rávida lá. Não, vão trazer no domingo. Agora nós estamos no domingo. Vão falar do dia do Shabat, o dia que Deus completou a sua obra. Shabat fala de algo pleno, algo que o homem precisa vivenciar. O Shabat foi criado para o homem. A luz do sol foi criada para a humanidade, o reino vegetal, o reino animal, os céus e os mares. O Shabat também faz parte do universo criado por Deus. Faz parte da missão do universo. Presta atenção no que eu vou te falar. Isso é comprovado cientificamente, que o descanso faz parte de uma excelente produtividade. O descanso faz parte de uma excelente produtividade. Isso é no seu trabalho. Não ache que o seu patrão te dá umas férias. Isso existe uma lei, né? Lógico, o trabalhista que instituiu isso, que o seu patrão te dá umas férias porque ele gosta muito de você. Ele sabe que o ser humano, se ele trabalha de forma ininterrupta, a produtividade dele vai fazer o quê? Isso é comprovado cientificamente. O descanso faz parte para que o corpo possa renovar e os frutos venham ser o quê? Melhores. A produtividade vem evoluir. Isso é no seu trabalho. Não ache que o seu patrão... Da mesma forma a terra. A terra, se você não dá o descanso a ela, ela começa a dar um fruto de má qualidade. E você precisa dar o descanso a essa terra para que ela possa o quê? Produzir. Eu já estava conversando com o Tatá e ele estava falando isso. Não sei se ele sabe que a Torá fala sobre isso, né? Do descanso da terra. Ele estava falando, Francisco, as áreas urbanas das grandes cidades, as terras estão sendo aradas, plantadas e trabalhadas o tempo todo e os frutos estão caindo. E lá no Nordeste, terra sobre terra, aqui não produz nada. Fete desejosa de dar bons frutos. Por que Israel dá frutos maravilhosos, irmãos? Come a fruta de Israel e come a brasileira. Não estou falando aqui para falar, ah, tá, puxando sardinha ali para Israel. Não estou. Você come a fruta em Israel, dá sabor àquela fruta. Você sente o gosto maravilhoso da fruta. A mesma fruta. Estou falando, come um pêssego lá, come um pêssego aqui. Come a maçã lá, come a maçã aqui. Come a cereja lá, come a cereja aqui. Você vai ver a diferença. Quem já foi e já se alimentou sabe a diferença que é. Porque a terra, ela está tendo o seu descanso e ela está dando frutos melhores. Vamos fazer a analogia para mim? Quando você descansa no Shabbat, quando você cessa o seu trabalho cotidiano e adentra no mesmo descanso que o criador entrou, os seus frutos se tornarão o quê? Melhores. Porque você cessa o seu material, você cessa o seu cotidiano e entra no exemplo de Adonai para que os teus frutos sejam eternos. que os teus frutos se alimentou sabe a diferença que é. para que você não julgue. Um outro exemplo que é muito cotidiano no cristianismo, as pessoas falam assim, não julgue aquele que não tem tatuagem. Não vou julgar. Vou amar, vou receber oração, vou vê-lo como meu irmão. Mas é errado. O fato de não julgar, não quer dizer que te dá permissão de você fazer aquilo que a palavra não concorda. Alimentar. Você pode julgar o seu irmão pelo comer ou pelo beber? Não. Você pode comer carne de porco na minha frente e depois fazer uma oração. A não ser que você faça isso por regular o dia. Aí é outra coisa. Você pode comer camarão, come o que você quiser, lagosta, pode ir lá na minha casa, fazer uma oração comigo. Eu vou te olhar como servo de Deus, mas existe a comida certa e a comida errada. Existe a que Deus abençoou como alimento e existe a que Deus não abençoou como alimento. O fato de não julgar, serve para você viver dentro da sua casa, um coelho, um cachorro, mas não para comer. O fato de você não julgar, quer dizer que você entendeu que você é falho e você não pode julgar o seu semelhante. Mas a Bíblia fala o que é certo e o que é errado. Isso precisa ser claro. O fato de não julgar as pessoas por celebrar o domingo, a segunda, eu falo para todos os pastores que me perguntam sobre isso. Você pode celebrar o dia que você quiser, mas não tem o dia que tem a benção do shabat. Você não vai receber a benção do shabat guardando o domingo. Você não vai receber a benção do shabat e o complemento do shabat guardando a segunda. Guarde o dia que você quiser, a festa que você quiser, mas não tem a festa que vai dar a benção igual a festa de shabat, a festa de shabat, a festa de shabat. O fato de não julgar as pessoas por celebrar o domingo. Vou te julgar porque você celebra o Natal? Não, você vai ser meus irmãos amados. Minha mãe fica doida me chamando para ir. E eu amo a minha mãe cada vez mais que ela me chama. Mas não tem o dia que tem a benção do shabat. Cada vez mais que ela me chama e a respeito da forma como celebra. Não vou julgar, mas existe o certo e o errado. Existe aquilo que é bíblico e aquilo que não é. Então, quando o eterno estabelece o shabat, ele está estabelecendo o shabat para que a sua produção seja maior e melhor. Vou dar um outro exemplo. Isaías capítulo 56. Não vou te julgar porque você celebra o Natal? Não, você vai ser meus irmãos amados. Minha mãe já está entendendo o shabat. Minha mãe cada vez mais que ela me chama e a respeito da forma como celebra. Não vou julgar, mas isso será mesmo errado. Isaías capítulo 56. O terceiro ponto que eu quero mostrar é que o shabat não é só para o povo judeu. Falei o primeiro, né? Falei que o primeiro, ele fala que Yeshua diz que o sábado foi criado para o homem, pensando no homem. Falei no segundo aqui que o shabat faz parte do universo da criação. Você não pode tirar uma parte dessa criação. Ela tem um complemento. Eu estou falando aqui do terceiro Isaías capítulo 56. Você vai ver os personagens que Isaías cita. Isaías capítulo 56. Isaías do verso 1 a 7 diz assim, ó. Assim diz o Senhor, mantende o juízo e fazeis justiça, pois a minha salvação está preste a vir e a minha retidão a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que faz isso e o filho do homem que lança a mão disso, que se guarda de profanar o shabat e guarda a sua mão de perpretar algum mal. Não diga ao estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, de todo me apartará do Senhor, do seu povo. Tampouco diga ao nuco, eu não passo de uma árvore seca. Pois assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus shabats. E aqui shabats está no plural, porque as festas bíblicas são shabats. E a minha retidão a manifestar-se, vem-aventurado o homem que faz isso e o homem que faz isso e o homem que lança a mão disso. Que guarda os meus sábados e escolhe aquilo que me agrada e abraça a minha aliança. Darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor do que o de filhos e filhas. E um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se chegarem ao Senhor para os servirem e para amarem o nome do Senhor. Sendo deste modo servos seus, todos os que guardaram o shabat e não o profanando. E os que abraçarem a minha aliança também os levarei ao meu santo monte. Os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos do meu altar. Pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os... Olha o verso 2, irmãos. Olha os personagens que ele cita. A sua Bíblia em português, a sua tradução em português. Ela não consegue mensurar os três personagens que aqui estão. Ela fala homem duas vezes. Homem no hebraico é isso, eu já insisto aqui a vocês. E não é o que está no original. E depois ela traduz como estrangeiro. Mas aqui no verso 2, olha só. Bem-aventurado o homem que faz isso. E o filho do homem. Ela repete o homem duas vezes. Não aparece o homem no original hebraico, no lupus, nem uma vez. Aqui na nossa tradução aparece duas vezes. Os personagens que aparecem. O primeiro personagem aqui que a sua Bíblia traduziu como... Homem. Está aqui, olha. Ela está traduzido como Enosh. O primeiro personagem que a sua Bíblia em Isaías 56, verso 2, traduz como homem. Ela fala... E aqui é um nome próprio. Enosh se está se referindo a Gênesis capítulo 4, verso 26. Ela repete o homem duas vezes. Que segundo a literatura rabínica, Gênesis capítulo 4, verso 26, diz que ali que no período de Enosh. Eu acho que é Enoque em hebraico, é isso? Enoque? Enoque em hebraico. E o nome de Deus começou a ser invocado. Está traduzido como Enosh. Os abinos ensinam, e aí existe dupla interpretação, que verdadeiramente no período de Enoque começou a declarar o nome de Deus no monoteísmo, como o único Deus. E existe uma que predomina, que no período de Enoque, o nome de Deus começou a ser idolatrado pelos outros deuses pagãos. Começou a haver idolatria. Isaías segue essa segunda linha. Ele quando coloca o nome próprio de Enoque, ele está querendo dizer e está se referindo aos idólatras. Aqueles que deixaram de proclamar o monoteísmo e começaram a declarar a idolatria. Aí ele se refere assim, aos idólatras, aos que são discípulos de Enoque, vamos dizer assim. Aqueles que abraçarem o Shabat, por que o Shabat, irmãos? Entendam isso. Porque o Shabat, quando alguém celebra o Shabat, ele está declarando que Deus não é somente o Deus da sua vida, mas que ele é o Criador de todo o universo e que é o único Deus. O que ele está querendo dizer, Isaías? Que esse idólatra, do período de Enoque, ou que veio nos ensinos de Enoque, que viveu a idolatria, que abandonasse a idolatria e adentrar o Shabat, abraçar o Shabat, abraçar o Shabat, declarar a Deus como Deus, Criador do Universo. E toda vez que o judeu celebra o Shabat, ele está declarando que ele crê em Deus como o único Criador do Universo. Eu darei o nome que é acima de todo o nome. O segundo homem, que está no verso 2 da sua Bíblia, A palavra no original é Adã. Adã significa o quê? Ser humano, espécie humana. No sentido geral. Homem e mulher, espécie humana. Ele fala assim, Aos que são de Enoque, Aos que são da humanidade, o ser humano, E na concepção judaica, Aqueles que não são parte da comunidade de Israel, Tem uma visão idólatra, E ele está falando Adã aqui, Generalizando a todos. E o último ele fala, Sáris, Que quer dizer Enoque. Você sabe o que o Enoque fazia? Ele se castrava. Em muitas vezes a adoração aos deuses. Perceba que ele pega três personagens, Fora do contexto da nação de Israel, Fora do contexto do povo judeu, E coloca esses três personagens, Que abraçarem o Shabat, Que abraçarem a Torá, Eu darei o nome acima de todos os, O nome de filhos e de filhas. Então o Shabat, Não é só para o povo judeu, O Shabat é para a humanidade. O Shabat é para a humanidade. Às vezes, irmãos, O Rabino Marcelo, Ele disse esses dias, Eu achei interessante, Que um pastor de uma grande denominação, Um líder de uma grande denominação, Que guarda o sábado, Ligou para ele, O secretário dele ligou, E falou assim, Rabino Marcelo, O Flamante tal, Rabino Marcelo, Não quis citar o nome, Mas é de uma denominação gigantesca no Brasil, Está querendo falar com o senhor, Ele falou, Pois bem, Pode falar, Pede ele para me ligar, E ligou para o Rabino Marcelo, Ele perguntou assim, Há 200 anos, Nós estamos no Brasil, Tentando ensinar as pessoas do Shabat, Do sábado, E quase ninguém aceita sobre o sábado, Por que o senhor, Que começou há 20 anos, Começou a ensinar do Shabat, E todo mundo, Que ouve o senhor falando do Shabat, Compreende e entende, É, lógico que não é todo mundo, Mas ele está, Querendo dizer no geral, Aí o Rabino Marcelo, Foi muito sábio na resposta, É porque o senhor ensina, O que não se deve fazer no Shabat, Eu ensino, O que se pode fazer no Shabat, Irmãos, Esse que é um problema nosso, Nós queremos botar peso no Shabat, Ao invés da gente botar, A alegria do Shabat, Eu posso te falar, O que você pode fazer no Shabat, Amar sua família, Amar o seu Deus, Brincar com os seus filhos, Estar juntamente com ele, Deixar as coisas da televisão para trás, A internet para trás, O celular para trás, E focar naqueles elos, Que são mais importantes, Que unem a família, Sentar na mesa com a sua família, E relatar a palavra de Deus, Você orar o teu Criador, Você estudar a palavra de Deus, Você penetrar nos laços espirituais, Que vão te fazer estar firme, É isso que você pode fazer no Shabat, O que tem mais maravilhoso do que isso? Francisco, Posso jogar bola no Shabat, Para mim é mais importante adorar a Deus, Francisco, Posso jogar videogame no Shabat, Para mim é melhor estar com a minha esposa no Shabat, Com meus pais no Shabat, Com meus irmãos no Shabat, Francisco, Eu posso fazer isso no Shabat, Para mim é mais importante cuidar de outras coisas, Que fortalecem a minha vida, Do que dizer para você, O que você não pode fazer, Que eu tenho certeza, Que a resposta está no teu coração, E você fica buscando respaldo, Para que você faça o que você quer, Não precisa, Só pela cara da pessoa, Que eu falo assim, O que você acha? A resposta já está na cara dele, Literalmente, Irmãos, O Shabat é um elo familiar, Eu vi, Eu tenho um pastor, Pastor o padre Fábio de Mello, No Facebook, Eu achei lindo o comentário dele, Sobre essa questão do massacre, Lá naquela escola, Terrível massacre, E todo mundo culpando os pais, Outros culpando videogame, Que eu acho que são coisas, Que influenciam, E ele colocou lá, O principal problema, É a falta de diálogo, É a falta do seio familiar, É a falta de conversa com os filhos, Para com os pais, É a falta de amor, É a falta de perdão, É a falta de olhar para o outro, Irmãos, O Shabat, Não é só, Para que você venha unificar, Os seus elos espirituais, Mas também fortalecer, Os elos materiais, Materiais não, Os elos físicos, Que nós precisamos ter um com os outros, Estar aqui, É algo que fortalece, A nossa amizade, Vir para a congregação, Aprender a palavra do eterno, Nos faz ser melhores, Para que sejamos homens, E mulheres, Mais importantes, Para essa sociedade, O Shabat vai nos unificar, Eu falo, Os melhores momentos, Que eu tenho com a minha família, Que eu lembro, A sentar a mesa com os meus pais, Não existe coisa, Que marcou mais na infância, Do que isso, E não vai ser diferente, Com os seus filhos, Nós estamos trocando, A mesa do jantar, Da conversa, Pelo diálogo, Pela internet, Lucas falou isso, Há uns três meses atrás, Para nós, Shabat, É algo que vai complementar, Você, A primeira instituição, Criada por Deus, Foi qual? A família, Deixará o varão, Seu pai e a sua mulher, Se juntará, Seu pai e a sua mãe, Se unirá a sua mulher, E serão os dois, Uma só carne, É a primeira instituição, A mais importante, Eu ensino aqui na congregação, Se nós passarmos, O dia todo na congregação, Infudado, Estudando a palavra de Deus, E esquecendo a família, Nós fugimos do propósito eterno, Fugimos do propósito eterno, Aqui é para aprender, A palavra do eterno, É para termos isso aqui, Como importante prioridade, Em nossas vidas, Mas não façam isso, Em detrimento da sua família, Porque no momento, Que você passar a tribulação, Eu vou ser muito sincero, Os irmãos da igreja, Vão estar, Pode estar ao teu lado, Mas a sua família, É certeza que estará, Eu ensino aqui na congregação, Se nós passarmos, É certeza que estará, E a Bíblia diz, Que se você, Abandona os da sua casa, Você está abandonando a fé, Então o Shabat, É para que a gente venha fortalecer, E fala de um complemento, Do eterno para nós, Tem um microfone aí, Que deu o Lucas ali para mim, Só para o Lucas ler um texto para mim, Fazendo um favor, Lucas, Lê para mim, Exo capítulo 20, Do verso 8 até o 11, Nós somos ordenados, Irmãos, Presta atenção em mim, Antes do Lucas começar a ler, Nós somos ordenados, A lembrar do Shabat, Mas o que significa lembrar do Shabat, Presta atenção aqui em mim, O que significa lembrar do Shabat, Que meramente, Significa muito mais, Do que esquecer do sábado, Ah, vou ficar lembrando do sábado, Ah, eu estou na terça, Ah, vai ter o Shabat, É o momento que eu saio do trabalho, E vou dormir, É muito mais, É muito mais profundo, Significa lembrar, Que o Shabat, É uma celebração, Da criação, Para comemorar, A nossa libertação, Das coisas, Que são materiais, Que são finitas, Paulo nos ensina isso, Que nós devemos olhar, Para as coisas, Que o que, Que são, Não visíveis, Mas as que não são visíveis, Porque as tais, São eternas, Quando você, Lembra do Shabat, Você está lembrando, E valorizando, Aquilo que é mais importante, Aquilo que é eterno, Que vai ser a sua essência, Lê para mim, Lucas, Exo do capítulo 20, De 8 a 11, Lembra-te do dia do sábado, Para o santificar, Seis dias, Trabalharás, E farás toda a tua obra, Mas o sétimo dia, É o sábado do Senhor, Teu Deus, Não farás nenhuma obra, Nem tu, Nem teu filho, Nem tua filha, Nem o teu servo, Nem a tua serva, Nem o teu animal, Nem o teu estrangeiro, Que está dentro das tuas portas, Porque em seis dias, Fez o Senhor, O céu e a terra, O mar, E tudo que nele há, E ao sétimo dia, Descansou, Portanto, Abençoou o Senhor, O dia do sábado, E o santificou, Amém, O que significa, Santificar o Shabat? O que significa, Santificar o Shabat? Vocês já fizeram essa pergunta? Roberto uma vez, Ensinou isso, Quando Deus revela a Moisés, O que ele pede, Que Moisés retire? A sandália do céu, E a terra, Seus pés, Qual que é o sentido, O que que santifica algo? A presença de, Deus, Santificar o Shabat, Quer dizer, Você trazer a presença de Deus, Para o teu lar, Para a tua vida, Para a tua casa, Isso que é santificar, O Shabat, É trazer Deus, Para perto de você, Irmãos, É trazer Deus, Não é você ir até Deus, É você trazer Deus, Para o próximo de ti, Isso significa, Santificar o Shabat, Quando nós estamos, Celebrando o Shabat, A uma das características, Que nós recebemos do Criador, É o ato de criar, Nós trabalhamos, Nós conseguimos, Dar o nosso sustento, Nós temos o nosso alimento, Nós formamos, Nós formamos, E criamos ciências, Que são importantes, Para o homem, Para a mulher, Para a humanidade, Nós formamos tecnologias, Nós vamos criando, Só que o Shabat, Nos faz lembrar, Que nós somos seres, Exclusivamente, Dependentes de Deus, Isso significa, Santificar o Shabat, E que somente, Nele, Nós encontramos, Se Deus, Que é eterno, Se Deus, Que é infinito, Cessou a sua obra, Nós precisamos, Também, Fazer o mesmo, Deixar as coisas, Materiais, Porque somos finitos, E olhar, Para aquele, Que verdadeiramente, Nos traz, A vida eterna, Esse é o conceito, De santificar o Shabat, O segundo texto, Que eu quero que você leia, É Deuteronômio, Capítulo 5, Capítulo 5, Verso 12, 15, Se Deus, Que é eterno, Se Deus, Que é infinito, Cessou a sua obra, Nós precisamos, Também, Fazer o mesmo, Deixar as coisas, Materiais, Porque somos finitos, Deuteronômio 5, 12, 15, Verdadeiramente, Nos traz, A vida eterna, Guarda o dia do sábado, Para o santificar, Como te ordenou, O Senhor teu Deus, Seis dias, Trabalharás, E farás toda tua obra, Mas o sétimo dia, É o sábado do Senhor, Teu Deus, Não farás, Nenhuma obra nele, Nem tu, Nem teu filho, Nem tua filha, Nem o teu servo, Nem a tua serva, Nem o teu boi, Nem o teu jumento, Nem animal, Algum teu, Nem o estrangeiro, Que está dentro, Das tuas portas, Para que o teu servo, E a tua serva, Descansem como tu, Porque te lembrarás, Que fostes servos, Na terra do Egito, E que o Senhor teu Deus, Te tirou dali, Com mão forte, E braço estendido, Pelo que o Senhor, Teu Deus, Te ordenou, Que guardasses, O dia do sábado, Amém, Olha que interessante, Deus cita, Que o Shabbat, Traz uma lembrança, De que fomos escravos, No Egito, Não é isso, Que está dizendo isso, Neem, Lembra, Lembra-te, Que foste escravo, No Egito, Nós não celebramos, Peça, Ano a ano, Isso é uma ordem, Domaxia, Ratificada por Paulo, Para que celebremos, Peça, Ano a ano, Qual que é o sentido, De celebrar Peça? Páscoa, Nós não fomos, Recebemos a redenção, Num ato, Da morte e ressurreição de Yeshua, Por que que eu preciso, Celebrar Peça, Páscoa, Anualmente? Os judeus ensinam, Que todo ano, Quando nós celebramos, Peça, Nós estamos sendo libertos, Não fisicamente, Mas libertos, Espiritualmente, O que diz a palavra? Conhecereis a verdade, E a verdade, Vos, Essa libertação, É contínua, Quando, Moisés está dizendo, Em Deuteronômio, Capítulo 5, Que nós precisamos lembrar, Que nós éramos escravos, No Egito, Ele está querendo ratificar, Que o escravo, Não tinha liberdade, Que agora, Nós somos seres livres, E que essa liberdade, Essa libertação, Ela é contínua, E o Shabat, É um instrumento, Uma ferramenta de Deus, Para isso, O Shabat, É uma ferramenta de Deus, Para isso, E Exu, A Hamashia, É um instrumento de Deus, Para a libertação do ser humano, E o Shabat, É algo contínuo, Irmãos, Quantas vezes, Nós falhamos durante a semana, Eu acho que todo mundo, Já vivenciou isso, Falhamos durante a semana, Erramos, Esquecemos de orar, Esquecemos de ajudar o próximo, Esquecemos de olhar a palavra do eterno, Chega o Shabat, O que você faz? Você, É introspectivo, Chegou o Shabat, Eu preciso lembrar do Criador, Eu não posso esquecer, Que sem Ele, Eu não sou nada, E não estou falando financeiramente, Não estou falando de barganha, Sem Deus, Nós não somos nada, Ele é a nossa vida, O Shabat, É um sinal, Que nos liga ao eterno, É uma ponte, Nos faz ter essência com Ele, É uma lembrança, De que nós precisamos, Ser libertos, Diariamente, Lembrar o Shabat, Significa isso, Lembrar que todo dia, Eu preciso ser liberto, Dos meus afazeres materiais, Do meu egocentrismo, Do meu olhar só para si, Só para mim, Esse é o sentido, Isso que representa o Shabat, E agora eu quero explicar para vocês, O Alfredo até pediu aqui para comentar, Francisco, Fala dessa mudança do Shabat para domingo, O Shabat foi mudado, irmãos, E não foi no estalar do dedos, Não foi de estalar de dedos, Foi um processo de cinco séculos, Para que o Shabat saísse da comunidade de Yeshua, Não foi fácil, Quando você estuda a história, Primitiva da igreja, A partir do segundo século, Você vai ver discussões dos chamados pais da igreja, Ou dos bispos da igreja, Uns aderindo a ideia de abandonar o Shabat, E as concepções judaicas, E outros defendendo, Falando assim, Nós aprendemos isso dos nossos pais, Ratificando, O Shabat foi mudado no Conselho de Nicea, Alterando a ideia, E tirando a concepção judaica, Quando você lê a Bíblia que fala que Yeshua, Tinha costume, De ir naquela sinagoga, A todo Shabat, Era costume mesmo, As pessoas tentam defender, O fato de estarem fora da igreja, De uma congregação, Já viu isso pastor, As pessoas querendo justificar, Eu não preciso de igreja, Eu não preciso de congregação, Para unir não, Yeshua não fala de igreja, Eu falei, Então você precisa rasgar, Quando fala que ele tinha costume, Eu até concordo, Que a pessoa não precisa de uma congregação, Quando de fato, Ela não pode ter uma congregação, Porque ela não consegue ir, Por falta de dinheiro, De recurso, Mas você precisa entender, Se você não vai para uma congregação, Se é porque você realmente não tem condições, É porque você não aprendeu a perdoar, Não aprendeu a viver em sociedade, Não aprendeu a viver que congregação tem problema, Que aqui você vai se aborrecer, Você vai se decepcionar, Você vai ter mais alegria do que decepção, Por isso que a Bíblia fala, Tomem cuidados aqueles que, Que falam que não querem viver em comunidade, O Shabat, É para nos trazer essa lembrança, Sempre, E agora eu quero dar a resposta a vocês, Daqueles três versos, Você só consegue compreender esses três versos, Se você compreende a mentalidade judaica sobre o texto, Hebreus capítulo 4, E eu só vou pedir a vocês, Mais dez minutinhos e a gente encerra, Hebreus capítulo 4, Olha que interessante, irmãos, Diz assim, Verso 1, Temamos, portanto, Que tendo sido nos deixada a promessa de entrar no seu descanso, Suceda parecer que algum de vós tenha falhado, Pois também a nós foram anunciadas boas novas, Como também a eles, Mas a palavra que ouviram, Nada lhes aproveitou, O visto não ser acompanhada pela fé daqueles que ouviram, Qual que é a boa nova que foi anunciada a nós e a eles? Qual que é essa boa nova? Às vezes a gente tem a compreensão que é Yeshua, Não é isso que o autor está citando, Ele está falando de uma promessa de entrar em um descanso, Aí ele cita, irmãos, Tudo na Bíblia existe uma comparação daquilo que vai ser algo no mundo vindouro, Tudo na Bíblia, O Mishkan era uma comparação, O sacerdote era uma comparação, O sacrifício que o Lucas hoje ficou nos ensinando é uma comparação, Tudo que você encontra na palavra de Deus é uma comparação para o mundo vindouro, O incenso, Hoje nós estávamos estudando aqui dentro da paraxá, Fala sobre o incenso, O incenso representa as orações, É o que diz Apocalipse, Duas vezes Apocalipse fala isso, Que representa as orações dos santos, Tudo que você encontra na Bíblia, Está exemplificando, Está trazendo à memória algo que vai ser o mundo vindouro, Jerusalém, A nação de Israel, O Shabat, A terra prometida, Tudo isso exemplifica algo do mundo vindouro, O autor de Hebreus está trazendo a concepção do que é a terra prometida, É isso que ele está falando da Boa Nova, Não foi prometido àqueles que saíram da geração que saíram do Egito, Que eles receberiam uma terra que emana o que? Leite e mel, E vamos continuar lendo, É isso que ele está falando, Foram prometido a eles um descanso, Um descanso, Olha o verso 2, Pois também a nós foram anunciadas Boas Nova como a eles, Mas a palavra que ouviram nada lhes aproveitou, Vício a não ser acompanhada pela fé naqueles que ouviram, Ou seja, eles não quiseram entrar no descanso, Queriam retornar aonde? Ao Egito, Exerceram a desobediência, Ora, nós o que temos crido, Entramos no descanso, Tal como diz, Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu descanso, É a palavra de Deus para a geração que saiu do Egito, Contudo as suas obras foram acabadas desde a fundação do mundo, Ele volta lá, O judeu tem muito disso, Ele sempre que quer ensinar um texto, Ele leva no texto a vários textos, Aqui ele já está falando de Gênesis, Mas olha o verso 4, Pois em certo lugar disse ele assim do sétimo dia, Aí ele já começa a falar do Shabat, E descansou Deus no sétimo dia de todas as suas obras, E outra vez no mesmo lugar, Não entrarão no meu descanso, Visto que resta entrar alguns ainda, E que por causa da desobediência, Não entraram aqueles que quem primeiro foram pregados as boas novas, Determina outra vez certo dia, Chamando hoje, Dizendo por meio de Davi, Muito tempo depois, Segundo antes fora dito, Hoje, Se ouvides a sua voz, Não endureçais o vosso coração, Ora, Se Josué lhe houvesse dado descanso, Não teria falado depois disso de outro dia, Resta ainda, Portanto, Um repouso, Um Shabat, Para o povo de Deus, Pois aquele que entrou no descanso de Deus, Ele próprio descansou das suas obras, Como Deus das suas, Procuremos, portanto, Entrar naquele descanso, Para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, Deixa eu resumir isso aqui, Porque está um pouco confuso quando você lê o texto, Ele está dizendo que foi prometida a geração que saiu do Egito, A receber uma promessa, Uma terra prometida, E lá teriam descanso, Aí ele cita do Shabat, Ele fala que aquele que recebe o Shabat, Ele entra no descanso do Criador, E ele diz que a nós que cremos em Yeshua, Foi prometido também uma terra de descanso, O que ele está fazendo a comparação? Ele está fazendo a analogia, Que a terra prometida a Israel, Que o Shabat que Deus entrou, E o mundo vindouro prometido a nós, Ele representa o mundo por vir, É isso que ele está dizendo, Literalmente, Representa a eternidade que nós viveremos, Que se nós estivermos na desobediência, Nós não entraremos nesse mundo que está por vir, De descanso, No Shabat, Você sabe qual que é a compreensão judaica acerca desse tema? Os judeus acreditam, Presta atenção no que eu vou falar, Que é o que explica aqui, Isso é milenar, Isso é relatado de quatro séculos antes de Yeshua, Os judeus acreditam, Que haverá seis milênios, De anos, Seis milênios de anos, E que no sétimo milênio, Será o milênio do Mashiach, Que representa o Shabat milenar, O descanso milenar, É isso que ele está querendo dizer, Porque na concepção judaica, Um dia, Mil anos, Como que é que ele cita? É como se fosse um dia, Então nós estamos, Ou seja, Se Deus fez a sua obra em seis dias, E no sétimo dia, Entrou no descanso pleno, A concepção judaica, Acredita que a humanidade, Passará por seis milênios, E que ela adentrará no sétimo milênio, Que será o milênio do Mashiach, Onde haverá paz, E descanso na terra, Na cronologia, Do tempo, Nós estamos próximo, Ao sétimo milênio do Shabat, Irmãos, Nós vamos viver, O tempo do Mashiach, Se não for a nossa geração, Será a futura geração, Nós estamos, Nós estamos no ano, Cinco mil setecentos e, Setenta e nove, Se eu não me engano, Cinco mil setecentos e setenta e nove, Nós estamos adentrando no Shabat milenar, Você sabe o que os judeus ensinam, E aqui que eu quero mostrar para vocês, Olha só, Que eu quero explicar aqueles versos, Olha esse texto aqui, Que nós lemos, Em todo o Shabat, Presta atenção aqui, Francisco, Você deu a data aí, O Mateus tem um estudo, Que ele, Prova mais B de Rabinos, Que tem uma falha de, Pelo menos, Duzentos anos, No período de Alexandre, Nessa contagem do tempo, Então ele defende, Que estaríamos no ano, Cinco mil, Novecentos e, Pode ser muito mais próximo, Ou pode estar um pouco distante, O Lucas está citando, Que durante a história, Durante o período grego, Se perdeu, Durante alguns séculos, A contagem, Então nós podemos estar, Ou no ano, Cinco mil novecentos, Adentrar a porta, Do ano milenar, Ou nós podemos estar, Um pouco mais distante, Com toda a sinceridade, Pelo que nós vemos, Na nossa humanidade, Nós estamos nos aproximando muito, Muito, Olha o que nós lemos, A cada Shabat, Presta atenção nisso aqui, Todo Shabat, Lar de todo judeu, Messiânico, Não messiânico, Judeu, Espírita, Judeu, Sei lá, O que você quiser colocar, Em toda a casa de judeu, Que recebe o Shabat, Ele canta esse louvor aqui, Vem meu amado, Ao encontro da noiva, Recebamos com júbilo, O Shabat, Observa e lembra o Shabat, Num só mandamento, Deus o ordenou, O eterno é um, E o seu nome é um, A ele pertence a magnificência, A glória e os louvores, Vem meu amado, Ao encontro da noiva, Recebamos com júbilo, O Shabat, Ao encontro do Shabat, Vamos todos, Pois ele é a fonte, De toda a bênção, Pois ele é a fonte, De toda a bênção, No plano divino, Foi previsto, Desde o início, Para ser revelado, No final, Vem meu amado, Ao encontro da noiva, Recebamos com júbilo, O Shabat, O eterno é um, E o seu nome é um, Lerá do di, Lerá do di, Licrat cala, Licrat cala, Apinei, Shabat, Necabla, Necabla, Vem meu amado, Ao encontro da noiva, E recebamos com júbilo, O Shabat, Não sabemos a hora, Não sabemos a data, Mas o dia eu sei, Shabat, Desde o início, Para ser revelado, O Shabat, O Shabat, Representa o encontro, Do nosso noivo e amado, Yeshua Hamashia, Olha que interessante, Irmãos, Presta atenção, Os judeus ensinam, Pastor Alberto, Que nós estamos, Na sexta-feira, Que está, Florescendo o Shabat, Você sabe o que o judeu, Faz na sexta-feira, Ao meio dia, Ele larga o senhor fazer, Ele vai com a sua esposa, Para dentro, E começa a preparação, Do Shabat, Começa, Receber o Shabat, Vem o pão, Vem a alimentação, Vem toda, A preparação, Para a oração, Arrumada a mesa, Arrumada a casa, E recebe o Shabat, Isso representa, A nossa preparação, Como noivo, Como noiva, Do nosso machia, Ele está, A porta de voltar, E a pergunta, Que eu quero fazer, A mim e você, Qual tem sido, A nossa preparação, Hein Sandim, Qual tem sido, A nossa preparação, Vem o Fredo, Qual tem sido, A preparação, O nosso noivo, Está à porta, Por isso, Que Paulo fala, Que deixará o varão, O seu pai, E a sua mãe, E se unirá, E a sua mulher, E serão uma só carne, E grande esse mistério, Mas eu me refiro, A Yeshua, E a sua comunidade, Nós estamos, A porta do Shabat, Onde viveremos, A eternidade, E o que você tem feito, Da tua vida, Nós estamos, Esperando, Que o tempo, Se chama hoje, O que diz, Hebreus, O tempo, Não é amanhã, É hoje, Nós estamos, Para receber, O nosso machia, E ele, Trará o Shabat milenar, Para vivermos, Uma paz, Paz interior, Paz onde nós, Olhamos o nosso próximo, Com amor, Verdadeiro, Paz onde, De fato, A vida, Será eterna, Em nossas vidas, Onde esse corpo, Corruptivo, Passará, Ser incorruptível, Estamos à porta, O tempo, Se chama hoje, E Yeshua, Está à porta, E eu quero, Voltar lá, Naquele texto, No início, Regozijemos, Apocalipse, Capítulo 19, Verso 7, Alegremos, E demos de glória, Porque vindas, São a boda do cordeiro, E a sua noiva, Já, Se aprontou, Irmãos, Nós estamos, Prestes ao Kabbalah, De se encontrar, Com o nosso noivo, Às vezes, A gente bota a culpa, Lá no nosso povo, Lá no judeu, Ah, Não creio em Yeshua, Mas eles estão cantando, Vem meu amado, Yeshua prometeu, Que eles dirão, Baru, Rabab, Shem, Madonai, Bendito aquele, Que vem em nome do Senhor, Eles dirão, E encontrarão, Com o seu noivo, Mashiach, Essa é a nossa expectativa, O Shabbat, Serve para que você, Tenha um elo eterno, Com o teu Criador, E ele é um complemento, Da tua vida, Não tire esse complemento, Não tire o convívio, Com Deus, Não tire o convívio, Com a tua família, Ame ao Criador, Zele pelo teu lar, Zele por essa congregação, Esteja aqui conosco, Traga seu filho, Para aprender de manhã e à tarde, Você verá, Como ele crescerá, Com um homem, Cheio do fogo do Espírito, Transformado pela palavra do Eterno, Porque ela é viva e eficaz, E encontrarão, Que o Shabbat, Deus concedeu ao homem, Pensando exclusivamente nisso, Que você receba as bênçãos de Shabbat, Na sua vida, Que você se alegre, Enquanto esse dia chegar, E que o seu lar, Seja repleto de bênção, E que os anjos do Senhor, Possam te abençoar constantemente, Que você tenha uma semana, Muito abençoada, Que você possa celebrar, A festa de Púr, Com toda alegria, Lembrando que Deus, É aquele que luta por nós, É ele que vai à nossa frente, É ele que cavalga, A nosso favor, Nos protegendo, Nos guardando, Que o Eterno, Possa abençoar todos vocês, Vamos ficar de pé, Amém, Amém,